Oi gente, o vídeo de hoje é um do-it-yourself. Com a volta das aulas se aproximando, eu tava precisando dar uma repaginada nos cadernos e eu resolvi mostrar pra vocês como eu personalizei utilizando a técnica de scrapbook. Então pra saber mais, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, o DIY de hoje é com o tema de volta às aulas, a ideia é personalizar cadernos, agendas com scrapbook. Eu vou personalizar a capadura desse fichário que eu uso, que é essa aqui. E a ideia é usar o tema da disciplina, por exemplo, eu trabalho a língua inglesa na escola, então eu vou personalizar a minha capa com elementos, enfim, coisas que remetem à língua inglesa. Mas talvez tenha aquela disciplina que seja um pouco mais difícil de tu achar um elemento que represente ela. Aí tu pode pensar num tema que tu acha que tem a ver. Por exemplo, daria pra fazer geografia com tema de viagem, enfim. Aí dá pra usar criatividade, ou usar um tema qualquer aí que tu goste, enfim. Tem folhas de scrap, tem muita coisa por aí, tem muitas estampas lindas, então não vai faltar sugestão pra fazer a personalização. Bom, então vamos fazer o passo a passo desse aqui. Eu já meio que fiz uma pré-montagem de como eu quero que fique a minha capa. É sempre legal fazer isso antes, pra evitar que aconteça isso aqui, ó, que eu cortei errado, daí eu tive que achar mais um pedacinho pra colocar aqui do lado. Então, sempre medir tudo bem certinho e fazer uma pré-montagem pra tu ver como que vai ficar o layout da tua folha, enfim. Então, eu peguei aqui alguns elementos que remetem a países de língua inglesa, no caso Londres, né, que foi, na verdade, o único papel que eu encontrei. Não achei nada referente aos Estados Unidos, nas lojas aqui da minha cidade. Então, é o que tem pra usar pra hoje. Então, são basicamente os três pedacinhos de papel e eu vou colar eles na capa. Sempre começa colando dos maiores pros menores, então começa colando os papéis na capa. Então, eu vou pegar a cola, essa aqui é própria pra scrap, ela tá bem no final. Não necessariamente tu precisa usar papel de scrap, né, gastar dinheiro comprando material. Tu pode fazer com qualquer material que tu tem em casa, porque o próprio nome já diz. Scrap é restos, pedaços de material, recortes que tu tem aí e que tu pode usar pra montar. Então, eu vou vir com o primeiro pedacinho. Então, eu vou vir com o primeiro pedacinho. Isso aqui, você tá se perguntando, é uma espátula daquelas que vem com aqueles cremezinhos de depilação que servem super bem pra passar e fazer o papel colar bem coladinho mesmo. Agora a gente começa com a segunda parte da colagem, os papéis que vão por cima. Agora eu vou deixar esse aqui um pouquinho aqui de lado, vou pegar essa fitinha aqui e vou passar uma dupla face nela. Agora eu vou cortar aqui o excesso da fita dupla face com estilete e a régua. E aí eu já tenho a fitinha prontinha pra colar, não precisa passar cola. Com esse restinho aqui que sobrou, eu vou colar nesse outro pedacinho aqui. Cuidando sempre pra deixar as pontinhas bem coladinhas, então vou colocar bastante fita bem nas pontas. Então, vou começar colando esse aqui. Música Agora que eu já tenho a minha capa fixa, eu vou reposicionar aqui as coisas pra ver como é que vai ficar mesmo. Vai ficar mais ou menos assim essa parte, essas estrelinhas aqui são adesivas, que daí eu vou colocar aqui do ladinho. E aí agora a gente tem que decidir o que vai ficar em relevo, né, com a fita banana ou colado liso. Eu acho que eu vou colocar em relevo o ônibusinho, o bigode e o cachimbo e isso aqui. E podia colocar o england também, eu vou colocar o england também, ou colocar a coroa. Acho que é a coroa. E aqui vai ficar tudo colado rente, porque aqui eu quero colocar umas pedrinhas também. Então, eu vou começar colocando aqui a fita banana. E aí E aí E aí E aí E aí E agora eu vou colar... As outras partes que vão ficar lisas. As outras partes que vão ficar lisas. E agora eu vou colar as imagens com a fita banana. Música Vou ver onde está os furos aqui para marcar, então eu fiz o furinho, apertei do outro lado e aí eu vou pegar a pinça mesmo e vou empurrar para dentro fazendo o buraco. Agora eu vou colocar umas estrelinhas aqui, porque eu precisei fazer o furo antes para ver onde é que eu podia colocar as estrelinhas. Peguei essas bolinhas aqui que já tem cola. E eu vou colar algumas aqui, eu cortei elas, porque elas são todas grudadas. Vou colocar um pedaço de uma tripinha aqui em cima também. E aí, agora é a parte de decoração e aí tu vai colocando tudo que tu gosta, o que tu acha que fica legal, não tem regra. Tchau. 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 E tá pronta a capa. Agora é só colocar no fichário e tá tudo pronto. Eu fiz mais duas personalizações e eu vou deixar passando aqui para vocês verem como ficou. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto